Oi mulheres, tudo bem? Eu gravei esse vídeo especialmente para você que está comprometida participando ativamente da jornada barriga negativa e autoestima de rainha. Por isso, presta bem atenção aqui. Essa jornada foi para te ensinar os primeiros passos para você conquistar a barriga dos seus sonhos negativa e aumentar a sua autoestima, para você se sentir como uma rainha. Ao longo das três aulas, eu mostrei os hábitos que você precisa ter para eliminar sua barriga e como trabalhar sua mente para calar a voz dos sabotadores e que drenam a sua energia, deixando você desanimada e triste. E eu te entreguei ferramentas simples, mas poderosas para você ter autoestima de rainha, assim como essas mulheres que também colocaram em prática e tiveram resultados incríveis. Eu eliminei 10 kills. Uau! E aí, eu falei, não, dá para fazer, então eu vou fazer. Eu emagreci, aí foi até 30 quilos, né? Daí eu eliminei mais 15 quilos. Consegui manter o peso. Na época que eu estava 8 quilos acima do peso que eu deveria estar, que é o que eu estou hoje. Eu emagreci 9 quilos de uma maneira muito rápida, sem sofrimentos. Hoje eu estou abrindo uma nova mentoria do Mente Magra Sempre e toda a minha atenção vai estar nas novas alunas, nessa turma. Eu já expliquei muitos detalhes sobre a mentoria MMS, na aula 3 do evento, como funciona, o que tem dentro da mentoria e a diferença de uma mentoria para um curso de emagrecimento, que tem uns montes por aí. E, inclusive, quanto custa para se tornar aluna dessa turma. Se você não viu, darei uma breve recapitulada para você. Nós temos mais de 300 mulheres inscritas nesse evento. E quando eu falo mais de 300, não é jeito de falar, não. Foram 351 mulheres inscritas. E eu realmente fico muito feliz de ver que meu trabalho está ajudando a vida de tantas pessoas assim. Bom, mas do mesmo jeito que isso é muito bom, também é uma notícia não muito boa para quem está pensando ainda em se tornar uma aluna da mentoria MMS. O método Mente Magra sempre foi o que ajudou essa rainha a conquistar esse resultado. E é o seguinte, preciso te contar uma coisa. Mas antes que você pense que eu tive muita sorte e esse método caiu de paraquedas no meu colo, deixa eu te contar um pouquinho de mim, para você entender que não foi sempre assim. Eu sou um pouco como você. Já venho dessa jornada de emagrecimento há alguns anos. Já estive perdida com baixa autoestima, que começou na adolescência, quando eu ouvi a crítica do meu namorado na época, quando eu estava com 16 anos, e ele falou que eu estava gorda. Eu já tinha feito uma dieta aos 8 anos de idade por um problema de saúde, para evitar uma cirurgia. Mas ouvir isso de alguém que eu gostava acionou um gatilho para eu buscar desesperadamente uma forma de eliminar peso. Eu comecei a fazer dietas malucas e não parei mais. Eu só queria ter um corpo magro, bonito, barriga chapada e autoestima de rainha, para não deixar que as críticas ou que falassem de mim me afetassem tanto. Até que aos 32 anos eu perdi o meu pai por infarto, porque ele estava obeso e com diabetes e as artérias do coração entupidas. Esse foi um despertar que me fez ver que o caminho que eu estava seguindo não iria me levar para onde eu desejava. Pelo contrário, poderia até colocar a minha vida em risco. Nessa época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para ajudar meu pai e serviu de grande aprendizado na minha trajetória. Eu decidi que a partir dali eu encontraria uma forma de me manter em forma e resgatar a minha autoestima. Eu comecei a estudar sobre o comportamento humano para entender como eu poderia realmente me sentir poderosa e também como parar de sofrer com o efeito sanfona e eliminar a barriga, principalmente depois da gravidez. Sabe o que aconteceu? As pessoas ficavam surpresas quando eu falava a minha idade e que eu tinha filho e me sentia segura para lidar com as situações da vida, apesar de todas as críticas que eu recebia. Eu tinha uma autoestima poderosa, de rainha, e por isso as minhas amigas me perguntavam o que eu tinha feito para conquistar isso. Com o interesse delas, eu resolvi criar um grupo no WhatsApp e ensinar o que eu havia aprendido e aplicado em mim mesma. E fiquei surpresa com os resultados que elas tiveram. Nessa época, eu estava insatisfeita com a minha atividade profissional e resolvi mudar de carreira e senti que poderia ensinar outras mulheres a conquistarem o corpo que desejavam e se sentirem maravilhosas, como uma rainha, aumentando a autoestima e realizando os seus sonhos. Eu tinha encontrado um método que realmente funcionava para todas as mulheres e eu decidi que faria isso para o resto da minha vida, ensinar mulheres a diminuir suas barrigas e conquistarem uma autoestima de rainha. Nos últimos seis anos, eu fui aprimorando a minha técnica. Tudo para ter o melhor método. Agora eu te pergunto, você acha que é muito distante de você ter resultados como esses? Talvez hoje você ache isso um sonho. Eu quero te dizer que a partir de hoje, você está mais próxima de atingir esse sonho tão desejado através do método que já transformou dezenas de mulheres. Através do meu método, eu vou te levar passo a passo, do início ao fim, com todo o suporte que você merece, rainha. E para as mulheres que já estão decididas, eu sei que vão correr e garantir uma vaga. Mas quem ainda está pensando no assunto, corre o risco de perder estes presentes. Só para vocês terem uma ideia, as cinco primeiras inscritas vão ganhar uma consulta virtual particular comigo. E como eu falo no vídeo 3, meu atendimento personalizado é de 4 mil reais pelo período de 90 dias. E para cada encontro, eu cobro 400 reais. Então as cinco primeiras inscritas vão ganhar essa consulta comigo sem pagar nada por isso. O segundo presente que todas as alunas amam é meu livro. Esse livro eu vou mandar para todas as mulheres que se inscreverem até as 23h59 do primeiro dia das inscrições. Eu mando esse livro para todo mundo, independentemente de onde você mora no Brasil, certo? Por isso, se você quiser ganhar esse livro de graça, eu recomendo que faça a sua inscrição logo no início do primeiro dia. Combinado? E lembra que eu falei que você só tem vantagens? Outro presente que eu vou te dar é um desconto especial de 30%, mulher. Isso está imperdível. Imagina só, você perder sua barriga, mesmo se ela esteja enorme hoje, deixar de usar um vestido folgado para não marcar sua barriga, não usar calça, aquele que você ama porque não serve mais, ir na loja e não encontrar a sua numeração, sair de lá louca por uma roupa, mas não poder comprar, mesmo tendo dinheiro? Rainha, chega disso, né? Nessa turma, você vai pagar 30% a menos do valor original e olha só, mesmo se fosse pagar o valor total, você ainda estaria pagando pouco. Ah, mas por que você disse isso? Bom, vamos lá. A mudança que esse programa vai gerar na sua vida é tamanha que os benefícios que você vai ter ao longo da sua vida vão valer cada centavo. Cada centavo mesmo. Olha o caso dessa rainha aqui. Eu emagreci 49 quilos em seis meses. Olha, nem as nutricionistas, nem as minhas amigas, ninguém acreditava. E quando eu consegui, eu passei muito mal no ano de 2020. E 2020 para 2021, tive crise de cólica de rim, fiquei internada. E aí os médicos começaram a fazer exames, né? E falou que eu estava com muita gordura no fígado e eu tinha uma lesão grande no fígado por conta dos antidepressivos que eu tomei por 20 anos. Ah, entendi. E que eu ia ter que passar por uma cirurgia, né? E por conta da obesidade desencadeou todos esses problemas. E eu menstruava 30 dias por mês. E a menstruação não parava. O meu ginecologista falou que eu estava com cisto, né? No útero. E aí foi aparecendo os problemas. E aí eu consultei com os vários médicos e eu não queria fazer cirurgia de rim nem de fígado. E uma vez conversando com a ginecologista, ela falou que se eu emagrecesse, eu ia conseguir passar por tudo isso sem cirurgia. E aí eu comecei a fazer uma dieta, fui na nutricionista de novo e emagreci 10 quilos. Mas aí não avançava, né? E eu precisava perder muita coisa, né? Porque eu estava com 120 quilos. E comecei a ficar ansiosa. E comecei a engordar de novo. Tinha eliminado 10. Quando eu vi, já estava com 112. Começou a subir. E eu comecei a procurar alguma coisa, alguma ajuda. E daí um dia eu estava olhando no Instagram e vi um anúncio seu. E daí eu cliquei, né? E eu vi. E gostei. Ele me senti, ele me chamou a minha atenção. E aí de imediato eu já entrei em contato com você. Nem fui pesquisar as outras coisas. Aí você, até eu estava num tempo que eu não estava bem. A gente não conseguia se comunicar muito bem. Você estava começando a turma 1. E eu entrei na turma 1, já liguei para a minha filha. Já não tinha aquele tempo acesso a cartão. Mas eu dei meu jeito. Eu sei que eu senti uma coisa dentro de mim que ali eu ia achar o meu caminho. E segui o meu intuito. E graças a Deus deu certo. Adiou muita coisa na minha vida. Eu entrei com o intuito de emagrecer para ganhar qualidade de vida. Só que o negócio tomou uma proporção tão grande que mudou o meu rumo. Mudou todo o meu pensamento, o meu conceito com as coisas, né? Eu era uma pessoa que não gostava de me vestir bem. Eu era relaxadão. Eu nunca gostei de me cuidar. E assim, quando você começa a perder peso, de imediato a autoestima já começa a subir. Você quer se arrumar, você quer ir no tabeleiro, você quer conversar. Eu não tinha hábito de conversar. Eu era muito fechada. E assim mudou tudo. Eu comecei a entender o meu pensamento, que era uma coisa que eu não era ligada com o meu pensamento. Eu fazia as coisas ligadas no automático. Eu não via as consequências do que eu falava. Eu falava e depois uma resposta que eu não queria. Hoje eu penso no que eu vou falar. Então muda o seu emocional. Não só o meu crescimento. Muda tudo nessa vida, né? O caminho funciona, dá certo. Eu estou aqui para mostrar. Eu emagreci 49 quilos em seis meses. Olha, nem as nutricionistas, nem as minhas amigas, ninguém acreditava. E quando eu consegui, e consegui até hoje, tem dois anos, né? Não me guardei de novo. Eu emagreci. Não fiquei nesse meio de São Paulo, nem eu emagreci. Então eu digo para vocês, o método funciona. Só que você tem que querer. Não adianta só ficar ouvindo e não fazendo. Tem que ouvir, interpretar o que você ouviu e fazer. E, ó, dá certo sim. É, rainhas. Contra fatos, não argumentos. Olha isso. 49 quilos e não é só sobre peso. É sobre vidas. Só ganhamos vidas aqui. Algumas acham que ajudamos as rainhas a perderem peso. Eu digo um pouco diferente. Nós ajudamos mulheres a ganharem vida. Vida. E nessa turma, você tem a oportunidade de ser uma garota MMS, com 30% de desconto. Isso é exatamente 12 vezes 69,56, ou seja, 2,30 por dia. Isso é menos que a coxinha da padaria. Menos que um copo de café com leite. Menos que uma pizza por mês. Mas eu sei que preço não é um obstáculo aqui. Porque, de verdade, falar que você não consegue pagar esse preço para ter todos esses benefícios, me desculpa, mas não faz sentido. Então, por isso, eu vou falar sobre um outro fator que talvez para você seja um obstáculo. Ter que fazer dietas restritivas. Bom, esse caso é fácil. Porque se você assistiu todas as aulas, você deve ter percebido que não precisa disso. Não é mesmo? Mas caso ainda tenha dúvidas, eu te garanto que você consegue fazer essa mudança sem sofrimento. Mudando, sim, algumas coisas, mas muito menos do que você imagina. Olha essa rainha aqui. Eu não sabia me controlar. Era efeito sanfona. Eu, quando estava magra, eu estava bem. Depois eu comia, 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 comia e engordava tudo de novo. Eu nunca consegui manter o peso. Na época, eu estava 8 quilos acima do peso que eu deveria estar, que é o que eu estou hoje. Mas eu sempre emagrecia 3, 4 quilos. E um mês depois, eu engordava mais 3, 4, 5, 5 quilos. E assim eu ia. Até os 40, eu emagrecia com mais facilidade. Depois, eu comecei a não emagrecer com tanta facilidade. E eu tinha muito medo de começar a entrar na menopausa e ainda emagrecer menos ainda. A pele é outra coisa. A semana passada, eu fui fazer uma prova de maquiagem. E a moça me disse, meu Deus, como tu tem uma pele bonita. Olha, eu acho que dois anos atrás eu não ouvia isso, não. Então, os benefícios foram numéricos, assim. A mentoria MMS, ela acontece por turmas. Ou seja, não dá para se inscrever quando você quiser. E eu não consigo fazer novas turmas todos os meses. Então, só é possível se inscrever quando tem inscrições abertas, ok? Eu estou falando isso porque eu não sei o quão urgente é para você perder a sua barriga e construir uma autoestima de rainha. Poder desfrutar de fotos maravilhosas, de não se sentir com vergonha ao usar alguma roupa, se sentir mais elegante, de querer usar uma roupa e não servir. De usar um biquíni para tomar sol, se sentir admirada. Se sentir uma verdadeira rainha. E eu não quero ver você apavorada querendo entrar numa roupa. Eu não gostaria de ver você apavorada para cuidar da sua saúde, só depois que problemas sérios, como gordura no fígado ou diabetes, aparecessem. Rainhas, eu tenho alunas que tiveram problemas seríssimos e conseguiram reverter apenas com a mentoria Mente Magra Sempre. Várias delas me falaram que ficaram adiando cuidar da saúde delas porque achavam que conseguiriam sozinhas ou porque a saúde ainda não tinha gritado. Está tudo bem para mim se você também decide deixar para depois. Eu só não gostaria de ver você tomar um susto com a sua saúde ou ouvir do médico que você precisa emagrecer urgente porque a sua saúde não está boa. E depois se arrepender de não ter priorizado a sua saúde o quanto antes. E ninguém precisa passar por isso. Mas, se você ou alguém da sua família hoje já tem problemas de colesterol, hipertensão, glicemia alterada, que para muita gente é normal, fique sabendo que os riscos desses problemas se desenvolverem, se tornarem problemas ainda mais sérios, é muito grande. Lembre-se que a tua saúde é reflexo dos seus hábitos alimentares. E dentro da mentoria Mente Magra Sempre eu vou te guiar para conquistar muito mais saúde para a sua família e, como consequência, atingir o seu peso desejado sem deixar de comer as coisas que você gosta. Olha, aqui embaixo desse vídeo eu deixei por escrito tudo o que você vai ter dentro da mentoria Mente Magra Sempre para te ajudar a se decidir. E se você estiver pensando em se tornar aluna dessa nova turma, eu recomendo que você entre o quanto antes e não deixe para depois e assim você aumenta as suas chances de garantir os presentes que eu falei aqui. Caso você vá pagar com boleto, não espere permitir o boleto no último dia, porque o que é registrado é o horário da emissão do boleto e você pode ganhar os presentes. Na página de pagamento é só você preencher todos os campos e prestar bastante atenção a escrever o seu e-mail, escolher a melhor forma de pagamento e apertar o botão comprar agora e pronto. A sua inscrição está concluída e imediatamente você já vai receber um e-mail de confirmação com seus dados de acesso ao portal de alunas, onde já vai poder começar a colocar o conteúdo da mentoria MMS em prática. E se você precisar de alguma ajuda ou quiser tirar alguma dúvida antes de concluir a tua inscrição, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp ou da minha equipe. Aqui na página de inscrição queremos te ajudar, ok? E para você que já está decidida a se tornar aluna da mentoria MMS, nos veremos dentro do portal de alunas, combinado? E para você que ainda está em dúvida, lembre-se, você pode ser a grande responsável por salvar a saúde de toda a sua família ou deixar tudo como está hoje. Essa decisão é para você, combinado? Mas pode ter certeza que se você tomar a decisão correta, dentro da mentoria Mente Magra Sempre, você pode transformar a sua saúde e a saúde de toda a sua família. Agora, deixa eu te contar o que você vai ter nesse curso mentoria. Seis semanas de curso online. No primeiro módulo, é o início do treinamento dos hábitos para o seu emagrecimento. Vai aprender os oito hábitos que devem ser colocados na sua rotina. No módulo dois, vai aprender os fundamentos do emagrecimento. Vai entender por que você começou a criar essa barriga e vai começar a trabalhar a base para o seu emagrecimento definitivo. No módulo três, começa a construção do corpo dos seus sonhos. Vai conhecer a sua mente, entender as suas motivações, sonhos e começar a resgatar a mulher incrível que você é. No módulo quatro, vai aprender a organizar a sua vida, principalmente para quem não tem tempo, porque a vida é corrida. Vai aprender como conciliar todos os papéis que você tem e ainda sobrar tempo para você se cuidar e se sentir de forma leve para atender todos os compromissos da sua rotina. No módulo cinco, vai trabalhar relacionamentos, aprender a se comunicar de forma assertiva para que você consiga fazer o seu emagrecimento acontecer de forma leve, sabendo lidar com pessoas da família, os amigos, no trabalho, sem prejudicar o seu processo de emagrecimento. Ou como incluir sua família no processo de transformação. No módulo seis, vão trabalhar as emoções. Vai aprender sobre como ter inteligência emocional para lidar com o estresse do dia a dia, ansiedade, depressão, gatilhos emocionais que fazem você comer em excesso. Cada módulo da mentoria é liberado semanalmente. Quem se inscreve no Mente Magra Sempre, além do curso completo, vai levar também vários bônus. O primeiro bônus é um acesso vitalício na comunidade do Facebook, exclusiva para alunas, onde você vai ter uma rede de mulheres com o mesmo objetivo que você, uma apoiando a outra. E juntas, vamos para uma nova fase. No bônus dois, um desconto especial de 30% no valor do programa de R$ 9,97 para R$ 6,97. Ou seja, R$ 2,30 por dia. No bônus três, atendimento no WhatsApp para você que precisa de ajuda para emagrecer para sempre. Ter a certeza que terá todo o apoio que precisa e poder tirar dúvidas comigo quando quiser. No bônus quarto, da sexta à vigésima pessoa, terão dois encontros comigo individualmente. Uma no começo do programa e outra no final de 90 dias. No bônus cinco, mentoria mensal com as alunas para tirar todas as dúvidas. No bônus seis, Academia da Mente, um desafio de 21 dias para reforçar o seu conhecimento e seu foco no emagrecimento definitivo. No bônus sete, a semana da autoestima e cinco aulas incríveis. No bônus oito, gestão de prioridades para te ajudar a organizar seu tempo para cuidar mais ainda de você, encaixando suas coisas mesmo tendo uma vida corrida com filhos e trabalho. No bônus nove, e-books de conteúdo e receitas. No bônus dez, é um grupo no Telegram para todas as alunas se integrarem, além de ter uma comunicação direta comigo para receber vídeos motivacionais e também respostas para acelerar o processo de emagrecimento. O bônus onze, um presente surpresa para as três mulheres que tiverem melhores resultados nos primeiros 90 dias. Você terá acesso ao conteúdo completo por um ano inteiro. E tem mais. Para quem se inscrever na segunda-feira, vamos dar bônus especiais. Atenção! Apenas quem se inscrever na segunda-feira terá os bônus especiais. E apenas as cinco primeiras vão ganhar seis meses de acompanhamento individual, uma vez por mês, de uma hora cada. E também, no primeiro dia, mas essa é para todos que se inscreverem, vão ganhar o meu livro Amar, Perdoar e Morrer, entregue na sua casa. Essas vagas costumam acabar em poucos minutos, então estão abertas oficialmente as inscrições para a mentoria Mente Magra Sempre. Ah, e deixa eu te contar das garantias. Nós temos uma garantia incondicional de 30 dias. Caso não goste do curso, não se adapte, devolvemos o seu dinheiro integralmente, sem fazer perguntas. A garantia condicional é, se você assistir todos os módulos, participar de todos os encontros ao vivo, publicar na comunidade o resumo de cada módulo e responder todos os questionários durante o curso e ao final de 90 dias você não tiver emagrecido pelo menos o equivalente a 10% do seu peso inicial ou nenhuma redução de medidas nesse período, será feito um plano de ação individual. E eu vou acompanhar por mais 90 dias. Se mesmo aplicando ao plano de ação você não tiver ainda atingido seus resultados, eu te devolvo o valor investido e ainda te remunero com 500 reais do meu bolso para você não ter nenhum tipo de risco. Bom, rainhas, é isso. Eu deixo aqui meu agradecimento para todas e espero de coração que vocês tomem a melhor decisão para a sua vida. E se isso fizer sentido para você, eu te vejo muito em breve para a nossa primeira aula. Fiquem com Deus e desejo para você, rainha, uma vida extraordinária. Beijo, beijo. Pelo amor de Deus, não tenha medo, são só benefícios. Porque se tu realmente precisa, eu, assim, eu pensava, ah, 5 quilos não é nada. É. De 5 em 5 tu vai aumentando, 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 tu chega em 80, 90 quilos. Vai ficar difícil? Vai ficar difícil, mas todo mundo consegue. A gente tem exemplos no Mente Magra Sempre que emagreceram 40, 50 quilos. A gente tem a Leide, tem a Salete, que são meus exemplos até hoje, que são pessoas que, show, sim, que elas tinham tudo para não dar certo e elas deram certo. E para essas pessoas, se ela tem uma vontade, se ela já tentou de tudo e não conseguiu, que esse caminho funciona, dá certo, eu estou aqui para mostrar que dá certo. Eu emagreci 49 quilos em 6 meses. Olha, nem as nutricionistas, nem as minhas amigas, ninguém acreditava. E quando eu consegui, e consegui até hoje, tem 2 anos, né, não me guardei de novo. Eu emagreci. Não fiquei nesse meio de São Paulo, nem eu emagreci. Então, eu digo para vocês, o método funciona, só que você tem que querer. Não adianta só ficar ouvindo e não fazendo. Tem que ouvir, interpretar o que você ouviu e fazer. Que, ó, dá certo sim. Eu indico para qualquer pessoa. O meu problema é que eu mal conseguia me levantar. Na época, eu tinha os bebês já com 6 meses e uma das maiores dores que eu tenho é a de eu não conseguir me movimentar, de estar sentada e eu precisar me levantar e eu não conseguia me colocar de pé sem que alguém me desse a mão ou que eu me apoiasse em alguma coisa. Então, eu cheguei ao nível de 125 quilos e eu não... No dia que eu realmente, assim, tomei a decisão de lhe procurar, foi no dia em que eu não tive condição de ter uma relação sexual porque eu não consegui me movimentar. Quantos quilos a menos você eliminou já? 40. É bastante, não? Olá, tudo bem com você? Eu sou Vilma Prado, mas eu tinha um problema sério quanto a tomar água. Então, eu só tomava água quando tinha sede, ficava protelando e tal, né? Isso mudou o funcionamento do meu organismo que hoje está trabalhando muito melhor, o meu intestino está funcionando muito bem, né? Mas devo isso graças à Andréia que pega na mão da gente, dá um chicote e faz a gente acordar, sair daquela zona de conforto que muitas vezes a gente está ali, está confortável, não está muito bom, mas a gente acaba ficando. Mas a Andréia faz com que a gente saia dali e tome uma atitude, né? E isso muda muito a vida da gente, tá? Então, eu vim aqui para agradecer a Andréia por ter me ajudado nisso, tá? E convido você, se você tem qualquer coisinha para mudar na tua vida, vem para o curso da Andréia que você vai ver a diferença que vai fazer, tá? Beijo grande para você! E aí E aí E aí E aí Obrigado.